E aí rapaziada, beleza? Mais um videozão Saio de na Play Store Novo jogo de moto brasileira, mano Para Android, o jogo tá chave, hein O criador do jogo era o meu parceiro aí, Michael Droid O criador do jogo era o meu parceiro aí, Michael Droid Salve aí, mano, tamo junto, hein O jogão tá chave, hein Galera, não se esqueça de avaliar o jogo na Play Store lá, mano Com 5 estrelinhas, tá ligado Mano, se você jogar o jogo com internet, mano Claro que vai ter anúncio, né, cara Muita gente fala que o jogo tem anúncio, não dá nem pra você jogar Joga o jogo, cara, com Wi-Fi desligado, né A primeira moto, mano, é aqui a Transalve 700, né Mano, logo de cara aí, ornetão, mano Ornetão naquele jeito, hein E aqui tem essa moto aqui, mano, de trilha, né Tem a Beast, não tá disponível ainda, né Tem a Pop 110, chave, né Tem aqui, isso aqui é a FAN 160, cara É a Titã Não dá pra ver se é a FAN ou a Titã Mas eu creio que seja a FAN, viu Tem essa XGRE 300 e acabou as motos Vou comprar o Ornetão, né, mano Oitocentos reais, senhor, né, tão você barato assim, né Você modifica a pintura dela Vou deixar a pintura aqui, mano, vermelha mesmo, né Deixar um vermelho bem forte Comprei ela aí, mano Vamos usar, né Vamos voltar aqui Galera, o jogo pode carregar até dois minutos, viu Você está vendo aí, né Se inscreve no canal do Parceiro Mágico Droid aí pelo jogo Eu gosto de clicar no YouTube Não sei bem do YouTube aí, já era, né Aqui, né, você clica em jogar, né Galera, tá um barulho de martelo chato aí, mano Tá batendo ali meu pai Barulho chato, né Então foco é no vídeo, cara Pode demorar até dois minutos aí, mano Mas no meio não demorou nem 50 segundos Se liga só, mano, o Ornetão aqui Isso aí, o personagem sai da moto, cara Se liga só Vamos subir aqui no Ornetão O Ornetão tá chave, hein, cara Galera, esse botão aqui tá bem chave, né O botão do GTA Sanze, né Tá top aí Pode ser só nós achar a saída aqui, mano Pra nós achar a saída do nosso Ornetão, né Só ter um cuidado aqui Pra nós não caímos na piscina, né, galera Mano, eu espero que o áudio não esteja saindo bugado O valor do outro vídeo que ficou, mano O áudio ficou uma merda, cara O áudio ficou muito bugado mesmo, mano Do outro vídeo que eu postei aí Ficou a atualização do Moto Win, mano Ô chave, tô na atualização do jogo, hein Se inscreva no canal, seus loucos E deixa o like no vídeo Se for novo no canal, se inscreva, tá O canal mais chave do YouTube, mano Só que você encontra o maior e joga Mano, tô dando umas travadinhas, por quê, mano Será que ela tá com um pouco de memória RAM Aí gravando assim, mano Fica travando, tá Mas tem essa câmera aqui, mano Primeira pessoa Se liga só o painelador, né Então, ó Tem até o simbolozinho da Honda ali, né A chave, né, cachorro Tem essa outra câmera aqui, ó Ornetão vermelho com a roda azul, mano Tá A chave, ornetão aqui, ó Dá até pra você mandar um grau, mano Porque O jogo tá dando umas travadinhas assim Não dá pra nós mandar grau Vamos ver aqui na configuração, né Se é que a segunda diminuiu o brilho, mano Do jogo mais, né A qualidade Mas na configuração nada Com certeza diminuiu mais um pouquinho A qualidade do jogo, né Pra rodar o jogo mais de boa, mano Aí, agora começou a rodar de boa, né, galera Aí, ó Vamos sair aqui do ornetão, né, mano Deixa aquela foto na top, né Tamo junto, seus doidos E aí, ó